Olá, boa noite. Acompanhe com a gente as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Prefeitos de todo o país vão contar com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Tem recurso, inclusive, para aumentar a segurança e também 600 milhões de reais para a educação. A determinação é do presidente Michel Temer, que participou hoje em Brasília da abertura da 21ª Marcha em Defesa dos Municípios. Quase 8 mil prefeitos e representantes municipais estão reunidos na capital do país para trazer as demandas de suas cidades. O presidente da confederação fez um balanço positivo dos 21 anos da marcha dos prefeitos e falou de ações do governo federal que tem contribuído na recuperação dos municípios. Pedimos um aumento na merenda, era 30 centavos, passou um aumento de 20% no seu governo. Na questão do transporte escolar, 20% também. Não é muito, mas são alguns bilhões a mais. A solução do problema das creches, 900 creches que estavam e várias outras que estão aí, os senhores conhecem, essas obras inacabadas, conseguimos a liberação dos 400 milhões. Eu não estou dizendo que é a solução, mas está evoluindo nesse diálogo, para requalificar essa relação federativa. Na abertura da marcha, o presidente Michel Temer destacou a importância dos municípios para o país. Ele disse que recuperar esses entes federativos é prioridade para o governo. Nós temos que recuperar a federação brasileira e para recuperar a federação brasileira, nós temos que partir do seu ponto inaugural, do seu ponto inicial, que é precisamente o município brasileiro. Temos um terço do nosso governo ainda pela frente. Neste um terço, se nós fizermos um terço de tudo aquilo que nós fizermos nesses dois anos, tenho absoluta convicção. Eu quero que pelo menos metade desse um terço seja direcionado aos interesses dos municípios brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que tem atendido a demanda dos prefeitos com a liberação de 2 bilhões de reais para os municípios, sendo 1 bilhão para a saúde, 400 milhões para o desenvolvimento social e agora 600 milhões para a educação. Ele falou de novas ações que vão contribuir para o acerto de contas. Vou formar um comitê integrado pela Casa Civil, pela Receita Federal e pelos outros órgãos envolvidos nesse assunto para dar uma rápida solução para esse problema. Como quero também dar uma rápida solução, eu sei que é uma postulação da marcha dos prefeitos, eu quero dar uma rápida solução para a questão da modificação da lei de licitações, tanto para, convenhamos, para os municípios como para a União. São valores hoje irrisórios, que impedem o administrador municipal de realizar um ato mais objetivo, mais concreto, mais palpável, logo executável, porque se a todo momento ele for fazer licitação para coisa que vale 15 mil reais, fica mais caro fazer licitação do que realmente executar desde já. O presidente determinou ainda que as prefeituras vão poder transformar prédios feitos para UPAs em novas unidades de saúde. Temer autorizou também a prorrogação até o final do ano do prazo dos restos a pagar de 2016. Com isso, novas obras poderão ser finalizadas. Os prefeitos vão contar ainda com mais linhas de crédito do Banco do Brasil, Caixa Econômica e do BNDES. Nós temos em caixa hoje mais ou menos quase 20 bilhões de recursos. Isso é possível ser emprestado aos municípios, aos estados, às empresas de forma geral, mas aqui, especificamente nesse evento, que é o evento de municípios, é importante avisá-los que procurem o banco ou marquem a visita, nos chamem que a gente vai até o município para apresentar a nossa linha de financiamento, porque é importante que o banco se aproxime dos municípios, dos prefeitos, para que eles possam entender o banco. Nós lançamos o BNDES Segurança, é uma linha de financiamento para apoiar a segurança pública. Na verdade, nós estamos regulamentando. O presidente Temer já lançou essa linha em março, no valor de 42 bilhões, e hoje nós regulamentamos o valor a ser usado em 2018. São 4 bilhões para compra de equipamentos e 1 bilhão para projetos estruturantes, que vai mexer com a inteligência da segurança do município ou do estado. Foi anunciado também o aumento do valor da compensação paga a municípios que têm áreas alagadas pela construção de barragens. Serão mais de 700 cidades beneficiadas, representando uma população de 42 milhões de brasileiros. Estados Unidos e Brasil querem se unir no combate ao crime. E para isso, os dois países lançaram hoje o Fórum Permanente de Segurança Brasil-Estados Unidos. O Fórum vai abordar crimes que envolvem as duas nações, principalmente aqueles cometidos pela internet. O vice-secretário de Estado americano, John Jay Sullivan, foi recebido no Brasil pelo secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Marcos Galvão. Eles tiveram uma reunião bilateral e participaram ainda no Palácio do Itamaraty, do lançamento do Fórum de Segurança Brasil-Estados Unidos. O Fórum é uma iniciativa bilateral de cooperação para discutir crimes transnacionais e as redes de ameaças contra os dois países. Segundo o embaixador Marcos Galvão, o Fórum vai fortalecer a capacidade de resposta aos desafios da segurança pública no Brasil, além de aperfeiçoar ações de cooperação já iniciadas durante os Jogos Olímpicos de 2016. Nossa preocupação, quando propusemos a estrutura do foro, foi de consolidar a boa relação alcançada nos últimos anos e não deixarmos que ela perca o impulso que adquiriu com esses esforços. Nossa avaliação é de que a cooperação existente é intensa e crescente, mas ainda necessita de maior integração. Caveria também aprofundá-la em certas áreas, como no combate aos crimes cibernéticos. Nesse contexto, creio essencial o papel de nossas chancelarias, de nossos respectivos ministérios, na medida em que temos a capacidade de catalisar os interesses de nossas respectivas agências nacionais e de contribuir na vertente política desse empreendimento. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.